Eu venho aqui de livre e espontânea vontade, dar uma declaração, para desmentir tudo aquilo que eu depus na decode contra o pastor Marcos. Meu nome é Elisângela. Eu venho aqui de livre e espontânea vontade, dar uma declaração, para desmentir tudo aquilo que eu depus na decode contra o pastor Marcos. Isso acontecia no dia 3 de abril, eu estava no meu serviço, estava trabalhando. E na faixa de 4h30, 5h da tarde, o doutor Rogério de Menezes e o seu Alex apareceram no meu serviço, lá em Macaé, na Pré dos Cavaleiros, querendo conversar comigo. E eu atendi eles até do lado de fora do restaurante. Atendi eles. Eles queriam que eu viesse até a decode, com muita pressa, o mais rápido possível, para fazer uma declaração contra o pastor Marcos. Como eu estava muito ressentida, magoada, chateada, que eu tive um desentendimento dentro da igreja, não com o pastor, mas com algumas irmãs, lá na igreja, então eu estava muito chateada mesmo. Então eu queria me vingar de qualquer maneira, não queria saber com quem ia ser, quem ia cair. Como a irmã falou para mim que eu ia colher os frutos do meu arado, eu queria que ela colhesse os dela também. Aí o que eu fiz? Quando ele me propôs a vir depor, eu automaticamente aceitei. Mas preocupada, mas aceitei. Aí o doutor Rogério de Menezes dormiu, praticamente na porta da minha casa, de um dia para o outro, saímos de lá 4h da manhã, para poder vir em direção ao Rio de Janeiro, eu decotei fazer o depoimento. Às 9h30 da manhã eu prestei o depoimento, na decote. Mas nisso, no caminho entre o Macaé e o Rio de Janeiro, ele e o doutor Alex, vieram já me auxiliando. Ah, você fala isso, você fala aquilo, você quando for falar, você fala com bastante ênfase, que é para eles poderem acreditar. Não fala, que eu falei para eles, você ficou quanto tempo na igreja, eu fiquei 3 anos, mas indo e voltando. Não, não fala que você foi e voltou, não. Você fala que você ficou os 3 anos direto. Porque se você falar que você foi embora e você voltou, isso não vai cair, tá entendendo? Então, da maneira que eles falaram para mim falar, eu falei. Fui induzida até falar coisas que eu, né? Mas no momento que eu estava, aí eu falei. Mas é tudo mentira. Quando eu vi o pastor sendo preso, quando eu vi o pastor dentro do preso, eu falei, isso não é justo. Não é justo que um servo de Deus esteja pagando por um preço, tá entendendo? Por uma coisa que ele não cometeu. Eu tô errada, eu tenho que, se eu tiver que pagar o preso, se eu tiver que ser preso, qualquer coisa, eu vou ser. Mas o que não é justo é o pastor ficar preso num presídio, tratado como um bicho lá dentro, por ser sendo inocente. Porque o pastor não agarrou ninguém, o pastor não estrupou ninguém. Então, eu acho que isso é armação contra a vida do pastor, é inveja. Eles são corruptos, eles são maldosos. Eles me acharam em Macaé. Eu temo pela minha vida, eu temo pela vida da minha família. Eu não temo, assim, pelos pessoas da igreja, eu temo pelo pessoal do Afroreg. Porque se eles tiveram, me acharam lá em Macaé, eles me acham em qualquer parte do mundo. Então, pra poder me matar e colocar na conta do pastor não custa muito. Diante de tudo isso que tá acontecendo, da perigosidade dessa situação, eu temo pela minha vida e pela vida da minha família, sim. Então, eu estou aqui declarando, afirmando e tô disposta, tô à disposição da polícia, da deficiência pública, do juiz, do jornal, de quem for, pra prestar depoimento e esclarecer isso tudo. O pastor é inocente e eu não aceito que o pastor continue preso por um erro exclusivamente meu. Luego... 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 ... ... Obrigado.